Mentira, veja só como vem o Guilherme Boulos. Olha como é que ele vem, olha como é que o Boulos vem hoje. Fala, Boulos, solta a voz pra nós, fala uma coisinha pra nós aí, vai. Como você se coloca diante de cada um desses assuntos? Eu tô falando diretamente de aborto, de casamento de pessoas do mesmo sexo e tal. Pastor, eu defendo que a lei seja cumprida. A lei, por exemplo, em relação à interrupção da gravidez, ela é muito clara. A lei diz que isso pode ocorrer quando há caso de estupro, quando o feto é anencefalo, a criança não vai conseguir sobreviver, ou há risco de vida pra mãe. Esse código é de 1940. Nem o Bolsonaro, quando foi presidente, mudou. As bandeiras foram levantadas muito recentemente pra ampliar essas possibilidades. Como você defende? Não, eu defendo que a lei seja cumprida. Mas a de 1940 ou essa mudança? Não, a lei atual. A lei atual que é a de 1940. Essas três possibilidades. Essas três possibilidades. No caso das drogas, a minha posição não é legalização. A minha posição é pura e simplesmente a de resgate. Porque tem gente que só quer apontar o dedo. Tem gente que quer botar... Não é de legalização? Não é de legalização? Tá o dependente químico na cadeia. Eu não acho que tem que ser por aí. Eu acho que a gente tem que estender a mão e resgatar. Você pega o caso da Cracolândia. É o que eu acredito. E, aliás, tem entidades, tanto sociais quanto religiosas, que fazem esse trabalho. Aqui os caras puxam a capivara. A capivara. Vai, meu filho. Solta. Nós defendemos o fim da guerra às drogas. É preciso discriminar... Eita, porra. ...analizar as drogas no Brasil. É preciso legalizar a maconha. Como o Uruguai fez, como o Canadá fez, como os Estados Norte-Americanos... A internet é dura, né? A internet é dura, velho. A internet é dura, velho. ...fizeram como vários países europeus fizeram. O caminho é esse. Questão de substâncias químicas não deve ser tema do código penal. A internet é dura, cara. A internet, ela não esquece, velho. O que foi dito, foi dito, cara. É. O que foi dito, foi dito, cara. Difícil de dizer. A internet é dura. Melhor comentário é dura, velho. É dura, é dura. Depende do contexto. Se você vai ler legislativo, defende o lado. Vai pro executivo, vai governar todo mundo. Achei correto. De acordo com a competência. Mas ele não falou isso, né? Tinha que falar. Ah, prefeito. É só responder isso, né? Por que eu não respondi isso, né? Ah, prefeito não tem que dar com isso, não, velho. Ponto. Ah, quem você é a favor? Não, prefeito não tem que dar com isso. Sou candidato a prefeito, prefeito não lhe dá com isso. Nem tem competência pra isso. Pronto. Prefiro não omitir a minha opinião. Tá bom. Próximo assunto. Próximo assunto, pastor. Agora é meio tesão de louco, é foda. Não, e assim, né? Alguém vai acreditar no bolo. Tipo assim, né? Ah, eu não ia votar nele não, porque ele era... Ele é a favor de liberação das drogas. Ah, não. Agora ele é contra. Eu vou votar nele. Não existe, né, velho? A internet faz algumas coisas envelhecerem mal, né? Fazem, velho. Vai ganhar zero voto. É capaz de perder voto, viu? Que... Que... Não, a tropa do Bans, a tropa do Bans é rancorosa, viu? A tropa do Legalize Já, eles são meio pá, viu? Fala a verdade. Quem aí é da tropa do Legalize Já? Esse pessoal dessa tropa aí, eles são meio encardidos, viu, mano? Quando você nego alastrar o Bans, o pessoal fica pá. O pessoal não gosta não, velho. Michael falou, eu sou da tropa do Legalize Já, aí, ó. Opa, Felipe também, aí, ó. É, velho, isso aí é visto como traição. Traição é duro, né, velho? Não será perdoado. Não será perdoado. É, velho, duro, duro. Eu conheço essa tropa aí. Essa tropa do Bans. Tropa do 4 e 20, velho. Não perdoa, mano. Não perdoa os traidores. Traíra não passarás. Eu. Perfeito. Iria liberar geral. Eu votaria no bolos para a prefeitura de São Paulo. Dar uma arejada, tá? Logo, logo, os maconheiros esquecem. Será? Esquece não, velho. Os maconheiros são... São vingativos, velho. Os maconheiros são vingativos. Eles não gostam. Não, mexer com as drogas, fica brabo. Bravo, fica brabo. Não tendo violência, tá tudo liberado. Quem pensa que maconheiros é... Como é que é? D2, mas mantém o respeito. Pois é. O Datena foi bem? Foi bem aonde? Quando vem o tema que ferra para o lado dele, ele fica todo... Veja bem. As drogas sempre ganham, tá? Parabéns para as drogas que venceu mais um ano aí a guerra contra as drogas. Tá de parabéns. Invicto. As drogas, ele tá invicto. Nunca perdeu a batalha na guerra. É, os maconheiros não esquecem, não, velho. Os caras são brabos. Já dizia a Bezerra. Político caô, caô. Não para na pose. Aí virou bagunça, como diz o Cartola. Eu aprendi que as drogas é a solução. Pedrinho, oitava série. Será que vai ter retaliações da tropa do 4 e 20? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Não, sacanagem. Trair o movimento é foda. Nem maconheiro, nem concurseiro. Mexeu na ritalina do povo para ver como fica. Concurseiro tá montado na ritalina? Aí é foda.